Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre quase tudo. Quase tudo mesmo, de tudo um pouco. Se você não quiser assistir ao vídeo, com imagens, poderá apenas ouvir o áudio, como se fosse um podcast. Então, vamos pra vinheta! Segundo dia de agosto. Bem pessoal, vamos falar dos acontecimentos, que ocorreram no mesmo dia e mês da data de hoje, lançamento desse vídeo, mas, em anos diferentes. Sabiam o que? Em 2 de agosto de 1939. Albert Einstein e Leo Sziláer, escreveram uma carta a Franklin Delano Roosevelt. Ué, acho que já ouvi falar sobre Einstein e Roosevelt, quer dizer, Roosevelt. Acho não. Você já ouviu falar desses nomes sim? Albert Einstein, foi um físico teórico alemão. Quem lembra do 7 a 1? Então, ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Você saberia dizer qual foi a equação mais famosa do mundo? I igual mc ao quadrado. Oh, você deve estar pensando. Eu já vi essas letras em algum lugar. Qual seria o resultado? Bem, seria isso. Ah, faltou o trooper. Ahahaha, os fortes entenderão. I igual mc2 trooper, soldados usam armas nucleares. Alguém aí jogou o primeiro EIG of Empires? Se já, dê o like e se inscreva. Se não, se inscreva e dê o like Então, I igual mc2 determina a relação da transformação da massa de um objeto em energia e vice-versa, sendo que I é a energia, m a massa e c a velocidade da luz elevada ao quadrado, considerada a única constante do universo Opa olha eu fugindo do assunto de novo Einstein e Leo Silar que foi um físico nuclear húngaro, naturalizado americano, que trabalhou com fissão nuclear Dessa vez vou falar pouco Hungria é a terra dos doces húngaros Pronto, falei Essas duas pessoas, Albert Einstein e Leo Silar escreveram uma carta a Franklin Delano Roosevelt Quem seria Delano? Uhul Com certeza você já ouviu falar de Franklin Roosevelt Sim Franklin Roosevelt foi nada mais, nada menos que, o 32º presidente dos Estados Unidos Sobre o Estados Unidos não precisa falar né O conteúdo dessa carta aconselhava o início do projeto Manhattan para desenvolver uma arma nuclear Não estou falando da ilha Manhattan, que fica em Nova York A cidade que não para E que foi também tema de uma música do cantor Frank Sinatra Esse projeto foi um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial As bombas lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki surgiram desse projeto Pessoal, gostaram dessas informações? Sei que pode ter sido um pouco cansativo, mas vou regulando de acordo com os comentários Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal sobre quase tudo Se inscreva, dê o like e compartilhe Com a sua ajuda, vamos melhorar, cada vez mais a maneira de passar conteúdos aleatórios mas que fazem parte da nossa história Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?